Olá, meus amores! Mais uma semana está iniciando. E durante essa semana, nas nossas aulinhas, nós vamos revisar os conteúdos a estudar. E hoje, na nossa aulinha de português, nós vamos rever a valentina e a letra V. Além disso, vamos ver a família silábica do V, que também é V de vaca, vassoura, violão e vagalume. Também temos o Nicolás, com a letra N. A letra N e sua família silábica também é N de navio, nave, noiva e nuvem. Também temos o Jaime, com a letra J. A letra J é J de jabuqui, jumento, jesus e joaninha. Mimi, com a letra M. M de martelo, melancia, milho e morango. Capricho nas atividades! V! V! V!